Respeito de homazinho, rapaz Já aprontei, já viajei, já rodei esse Brasil Eu já peguei, foi mais de mil Já aprontei, já viajei, já rodei esse Brasil Eu já peguei, foi mais de mil Chega de solteirice, chega de ficar largado, enfim Agora estou casado, chega de solteirice, chega de ficar largado, enfim O de homazinho está casado Quem me pegou, pegou, sentiu Que sou a pegada mais gostosa do Brasil Quem me pegou, pegou, curtiu Quem não me pegou, vai pra puta que pariu Já aprontei, já viajei, já rodei esse Brasil Eu já peguei, foi mais de mil Já aprontei, já viajei, já rodei esse Brasil Eu já peguei, foi mais de mil Chega de solteirice, chega de ficar largado, enfim Agora estou casado Chega de solteirice, chega de ficar largado, enfim O de homazinho está casado Quem me pegou, pegou, sentiu Que sou a pegada mais gostosa do Brasil Quem me pegou, pegou, curtiu Quem não me pegou, vai pra puta que pariu Quem me pegou, pegou, sentiu Que sou a pegada mais gostosa do Brasil Quem me pegou, pegou, curtiu Quem não me pegou, vai pra puta que pariu Já aprontei, já viajei, já rodei esse Brasil Eu já peguei, foi mais de mil Já aprontei, já viajei, já rodei esse Brasil Eu já peguei, foi mais de mil Chega de solteirice, chega de ficar largado, enfim Agora estou casado Chega de solteirice, chega de ficar largado, enfim O de homazinho está casado Quem me pegou, pegou, sentiu Que sou a pegada mais gostosa do Brasil Quem me pegou, pegou, curtiu Quem não me pegou, vai pra puta que pariu Quem me pegou, pegou, sentiu Que sou a pegada mais gostosa do Brasil Quem me pegou, pegou, curtiu Quem não me pegou, pegou, pegou Quem me pegou, 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 pegou Respeito de homazinho, rapaz Eu te trato igual uma princesa Se te sirvo o jantar, te coloco sobre a mesa Não é interesse, é coisa do meu minhão card Amo com coração, não amo com credit card Tchata, 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 t Eu te trato igual uma princesa Se te sirvo o jantar, te coloco sobre a mesa Não é interesse, é coisa do meu minhocard Amo com o coração, não amo com o credit card Vem cá, meu bebê, 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 me vê Venha ver o que preparei para você Vem cá, meu bebê, 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 me vê Aproveita e vem matar o meu prazer Vem cá, meu bebê, 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 me vê Venha ver o que preparei para você Vem cá, meu bebê, 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 me vê Aproveita e vem matar o meu prazer Eu te trato igual uma princesa Se te sirvo o jantar, te coloco sobre a mesa Não é interesse, é coisa do meu minhocard Amo com o coração, não amo com o credit card Vem cá, meu bebê, 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 me vê Venha ver o que preparei para você Vem cá, meu bebê, 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 me vê Aproveita e vem matar o meu prazer Vem cá, meu bebê, 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 me vê Venha ver o que preparei para você Vem cá, meu bebê, 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 me vê Aproveita e vem matar o meu prazer Merece uma fotinha, minha barriguinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Respeito de almazinho, rapaz Hoje cinco da matina, eu vazei pra academia Encontrei o Januário pedalando na avenida Vou ficar aqui nesse cara, vou ser pura zoração Vou ficar moçara do garanhão e campeão Tô ficando bonitão, tô ficando bonitão A barriga tá secando e a novinha tá na mão Tô ficando bonitão, tô ficando bonitão A barriga tá secando e a novinha tá na mão Merece uma fotinha, minha barriguinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Quando eu tiro a camisa, ela tira a calcinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Merece uma fotinha, minha barriguinha Quando eu tiro a camisa ela tira a calcinha Merece uma fotinha minha barriguinha Merece uma fotinha minha barriguinha Quando eu tiro a camisa ela tira a calcinha Quando eu tiro a camisa ela tira a calcinha Merece uma fotinha minha barriguinha Merece uma fotinha minha barriguinha Quando eu tiro a camisa ela tira a calcinha Quando eu tiro a camisa ela tira a calcinha Bora bebê, bora meu bebê, bora bebê Eu tô gostando de você, bora bebê Bora meu bebê, bora bebê Eu tô gostando de você Por que não colo em casa? Estou sozinho aqui Comprei uma grata de cerveja, uma picanha e um cupim Por que não colo em casa? Estou sozinho aqui Comprei uma grata de cerveja, uma picanha e um cupim Bora bebê, bora meu bebê Bora bebê, eu tô gostando de você Bora bebê, bora meu bebê Bora bebê, eu tô gostando de você Respeito de homazinho, rapaz Por que não colo em casa? Estou sozinho aqui Comprei uma grata de cerveja, uma picanha e um cupim Por que não colo em casa? Estou sozinho aqui Comprei uma grata de cerveja, uma picanha e um cupim Bora bebê, bora meu bebê Bora bebê, eu tô gostando de você Bora bebê, bora meu bebê Bora bebê, eu tô gostando de você Respeito de homazinho, rapaz Você acha que vou dispensar cachaça? Cê tá doido, cê tá doido Tá pensando que cachaça é de graça? Cê tá doido, cê tá doido Vamos curtir e varrear Obrigado amigo pelo convite do bar E tudo fica certo moço Uma mão lava a outra e a dor lava um rosto Vamos deixar de ser serrote, negado Você acha que vou dispensar cachaça? Cê tá doido, cê tá doido Tá pensando que cachaça é de graça? Cê tá doido, cê tá doido Vamos curtir e varrear Obrigado amigo pelo convite do bar E tudo fica certo moço Hoje você tá pagando, amanhã eu rasgo o colso Vamos curtir e varrear Obrigado amigo pelo convite do bar E tudo fica certo moço Uma mão lava a outra e a dor lava um rosto Vamos curtir e varrear Obrigado amigo pelo convite do bar E tudo fica certo moço Uma mão lava a outra e a dor lava um rosto Respeito de almazinho rapaz Você é um tipo de rapaz Se chegar um mulherão naquela festa Você não chega Porque não aguenta O paredão do amor Mulher é igual gambira Se você der pra trás Porque não aguenta Você se queima Derruba o vendedor Não dá conta Não se mete Essa mulher é um Boeing 07 E na gambira ele é duvidoso Faz um monte de rola Ainda enrola o povo Toma de volta O seu chevette E devolva a minha caminhonete Toma de volta O seu opala E devolva o polo da minha namorada Toma de volta O seu chevette E devolva a minha caminhonete Toma de volta O seu opala E devolva o polo da minha namorada Respeito de almazinho rapaz Você é um tipo de rapaz Se chegar um mulherão naquela festa Você não chega Porque não aguenta O paredão do amor Mulher é igual gambira Se você der pra trás Porque não aguenta Você se queima Derruba o vendedor Derruba o vendedor Não dá conta Não se mete Essa mulher é um Boeing 07 E na gambira ele é duvidoso Faz um monte de rola Ainda enrola o povo Toma de volta E devolva a minha caminhonete Toma de volta O seu opala E devolva o polo da minha namorada Toma de volta o seu chevette E devolva a minha caminhonete Toma de volta o seu opala E devolva o polo da minha namorada Toma de volta o seu chevette E devolva a minha caminhonete Toma de volta o seu opala E devolva o polo da minha namorada Jumazinho, au! Você descuidou, estrangou o nosso amor Você foi inconsequente, se acordou Tava tudo tão quente, a gente estava no cúmulo Deixaria em outras fotos e me afundir no ciúme Tire a nossa foto e o do seu perfil É se outras noites vai dormir no frio Apague as nossas fotos do seu celular O quanto te avisei, não quis me escutar Tire a nossa foto e o do seu perfil É se outras noites vai dormir no frio Apague as nossas fotos do seu celular O quanto te avisei, não quis me escutar Acabou Você descuidou, estrangou o nosso amor Você foi inconsequente, se acordou Tava tudo tão quente, a gente estava no cúmulo Deixaria em outras fotos e me afundir no ciúme Tire a nossa foto e o do seu perfil É se outras noites vai dormir no frio Apague as nossas fotos do seu celular O quanto te avisei, não quis me escutar Tire a nossa foto e o do seu perfil É se outras noites vai dormir no frio Apague as nossas fotos do seu celular O quanto te avisei, não quis me escutar Acabou Você descuidou, estrangou o nosso amor Você foi inconsequente, se acordou Tava tudo tão quente, a gente estava no cúmulo Deixaria em outras fotos e me afundir no ciúme Tire a nossa foto e o do seu perfil É se outras noites vai dormir no frio Apague as nossas fotos do seu celular O quanto te avisei, não quis me escutar Tire a nossa foto e o do seu perfil É se outras noites vai dormir no frio Apague as nossas fotos do seu celular O quanto te avisei, não quis me escutar Acabou Você descuidou, se encontrou o nosso amor Você foi inconsequente, se acordou Tava tudo tão quente, a gente estava no cúmulo Tire a nossa foto e o do seu perfil É se outras noites vai dormir no frio Apague as nossas fotos do seu celular O quanto te avisei, não quis me escutar Tire a nossa foto e o do seu perfil É se outras noites vai dormir no frio O quanto te avisei, não quis me escutar Acabou Con nosso amor O quanto te avisei, não quis me escutar Eu assistindo TV Você bate na minha porta Eu não dou bola E você vai embora E você vai embora Depois todo arrependido Foi na minha casa E te deixei de fora Agora você chora Agora você chora Agora quer voltar, mas eu não quero você Pode chorar, bebê Vai, se, se, vai Vai, se, se, vai Agora quer voltar, mas eu não quero você Pode chorar, bebê Vai, se, se, vai Vai, se, se, vai Eu assistindo TV Você bate na minha porta Eu não dou bola E você vai embora E você vai embora Depois todo arrependido Eu põe na minha casa E te deixei de fora Agora você chora Agora você chora Agora quer voltar, mas eu não quero você Pode chorar, bebê Vai, se, 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 vai Vai, se, 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 vai Agora quer voltar, mas eu não quero você Pode chorar, bebê Vai, se, 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 vai Vai, 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 se, vai Vai, se, vai Vai, se, vai Vai, se, vai Respeito de homazinho rapaz Não vou mais ser o seu crush Bloqueiei seu facebook Não me chame mais de amor Deletei suas mensagens Faltei hoje a faculdade Por causa desse amor Percebi que tava ficando sério Você queria vida de adultério Querendo seu amor Seu coração caroço de abacate Lembra que eu dizia o meu curte e bate Agora tudo acabou Oh 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 Não vou mais ser o seu crush Bloqueei seu Facebook Não me chame mais de amor Deletei suas mensagens Faltei hoje a faculdade Por causa desse amor Percebi que tava ficando sério Você queria vida de adultério E eu querendo seu amor Seu coração caroço de abacate Lembra que eu dizia o meu curte e bate Agora tudo acabou Com minhas amigas eu não falava mais Ultrapassou dos ciúmes e da minha paz Nas festas eu não podia nem beber Aí fui juntando desse rancor Então o cansaço venceu esse amor E tudo isso você provocou Tô solteiro de novo Graças a Deus Tô de volta perdido do povo Tô solteiro de novo Graças a Deus Tô de volta perdido do povo Com minhas amigas eu não falava mais Ultrapassou dos ciúmes e da minha paz Nas festas eu não podia nem beber Nas festas eu não podia nem beber Aí fui juntando todo esse rancor Então o cansaço venceu esse amor E tudo isso você provocou Tô solteiro de novo Graças a Deus Tô de volta perdido do povo Tô solteiro de novo Graças a Deus Tô de volta perdido do povo Tô solteiro de novo Graças a Deus Tô de volta perdido do povo Respeito de um masinho rapaz Tô solteiro de novo Graças a Deus Tô de volta perdido do povo Tô solteiro de novo Graças a Deus Tô de volta perdido do povo Tô solteiro de novo Com minhas amigas eu não falava mais Ultrapassou dos ciúmes e da minha paz Nas festas eu não podia nem beber Aí fui juntando todo esse rancor Então o cansaço venceu esse amor E tudo isso você provocou Tô solteiro de novo Graças a Deus Tô de volta perdido do povo Tô solteiro de novo Graças a Deus Tô de volta perdido do povo Tô solteiro de novo Graças a Deus Tô de volta perdido do povo Tô solteiro de novo Graças a Deus Tô solteiro de novo Graças a Deus Eu tava solteiro, meio largado e todo chifrado E você me tirou dessa caverna do dragão E trouxe o céu pra dentro desse pobre coração Você me conquistou O povo vai parar de me chamar de pé de cana Tô namorando sério, já postei no Facebook, o WhatsApp e o Instagram Agora a farra é na minha cama O povo vai parar de me chamar de pé de cana Tô namorando sério, já postei no Facebook, o WhatsApp e o Instagram Agora a farra é na minha cama Eu tava solteiro, meio largado e todo chifrado E você me tirou dessa caverna do dragão E trouxe o céu pra dentro desse pobre coração Você me conquistou O povo vai parar de me chamar de pé de cana Tô namorando sério, já postei no Facebook, o WhatsApp e o Instagram Agora a farra é na minha cama O povo vai parar de me chamar de pé de cana O povo vai parar de me chamar de pé de cana Tô namorando sério, já postei no Facebook, o WhatsApp e o Instagram Agora a farra é na minha cama Tô namorando sério, já postei no Facebook, o WhatsApp e o Instagram Tô namorando sério, já postei no Facebook, o WhatsApp e o Instagram E vem curar, a saudade é demais, por favor volte logo, vem me tirar desse cais A melhor coisa que cê faz, é olhar para trás, é voltar para mim, é trazer minha paz Deixe o orgulho e vem curar, a saudade é demais, por favor volte logo, vem me tirar desse cais Vamos mostrar pra esse orgulho, que a gente é capaz Promete que cê vai voltar, que prometo pra ti, que não vou errar nunca mais Tô com a dor no meu peito, fiquei meio sem jeito, tipo um pobre sujeito, sem controle de mim Tenha dó desse homem, na deprê quase nem come, tá tipo um lobisome, tá barbudo e infeliz A melhor coisa que cê faz, é olhar para trás, é voltar para mim, é trazer minha paz Deixe o orgulho e vem curar, a saudade é demais, por favor volte logo, vem me tirar desse cais A melhor coisa que cê faz, a melhor coisa que cê faz, é olhar para trás, é voltar para mim, é trazer minha paz Deixe o orgulho e vem curar, a saudade é demais, por favor volte logo, vem me tirar desse cais Vamos mostrar pra esse orgulho, que a gente é capaz Promete que cê vai voltar, que prometo pra ti, que não vou errar nunca mais Promete que cê vai voltar, que prometo pra ti, que não vou errar nunca mais Promete que cê vai voltar, que prometo pra ti, que não vou errar nunca mais Promete que cê vai voltar, que prometo pra ti, que não vou errar nunca mais Promete que cê vai voltar, que prometo pra ti, que não vou errar nunca mais